Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bom? É o seguinte, é o seguinte, a partir de agora né, os roqueiros estão começando a tomar conta de volta do React Brasil e eu não estou reclamando, eu estou adorando isso Temos aqui o que eu imagino que seja um belo mashup Pra quem não sabe, pra quem não conhece o termo mashup É quando você pega várias músicas diferentes e mistura elas numa track só Então senhoras e senhores, temos aqui Linkin Park, Slipknot e Eminem na mesma música Damage Um pouco de desligado Pra onde é que a gente vai? Até agora é só Linkin Park com um gritinho do Corey Um pouco de desligado Caso bem demais Mas cadê o Eminem? Um pouco de desligado Ai, como eu queria isso no Spotify, meu Deus Acho que não, Mati Eric, na época que a gente só tinha uns MP3 no celular, eu era cheio de mashups no celular, mano Eu era cheio de mashups no celular, eu era cheio de mashups no celular, doすごい Que pra mim é épica Viiiiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy E aí E aí E aí E aí E aí E aí Urra Urra Então bergalho o problema é que eu uso Spotify há sete anos E são sete anos Montando as minhas playlists Planejando as minhas playlists Sabe Separando as minhas playlists Uff Por exemplo Minha playlist de rock barra metal Tem mil e quinze músicas A de k-pop tá com mil e quinhentas A de pop ocidental Tá com trezentas Então Cara foram anos Montando essa playlist Essas playlists No caso que são as três que eu mais uso Sabe Tem umas playlists mais alternativas aí Vitor ou Link Tem algumas playlists alternativas Como por exemplo os covers estranhos do Moreno Que são só reimaginações bizarras De músicas famosas Tá ligado? Covers Que Reimaginam todo o arranjo da música original Tá com quase sem músicas Só falta uma coisa Para migrar para o YouTube Music Não, eu só não migrei para o YouTube Music Porque Literalmente Não existe nenhum aplicativo Nenhum site que consegue fazer Essa conversão Essa transição automática Das músicas do Spotify Para o YouTube Music Se não fosse isso Se não fosse isso Se não fosse isso Eu já teria feito O V7 passou Eu testei e bugou Bugou geral Bugou geral Bugou geral Mas também tem chance De eu ter feito besteira, né? Mas... Se eu gosto de Blackville Brides Não, Gabriel Tem meus motivos Para não gostar de Blackville Brides Nada contra os caras Mas eu tenho esses meus motivos pessoais Para não curtir Blackville Brides Mas enfim, gente Se isso for para o YouTube Se eu conseguir postar Espero que vocês tenham gostado desse react Até a próxima e eu fui Tchau, tchau